No item 24, processo 48.500-5549-2001-95, revogação da outorga da eólica Quintanilha Machado 1, outorgada da empresa Quintanilha Machado de Gração e Comercia de Ação de Energia e SA, localizado no município de São Francisco de Itabapuana, no estado do Rio de Janeiro. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Em 17 de dezembro de 2001, a eólica Quintanilha Machado 1, com 135 megawatts, foi outorgada a empresa Quintanilha Machado de Gração e Comercia de Ação de Energia e SA, por meio de resolução 555 e a resolução 2410, de 25 de maio de 2010. Em 17 de fevereiro de 2012, a interessada solicitou revogação dessa outorga, considerando insucesso na sua implantação devido a problemas ambientais. Mais precisamente, ocorreram problemas na liberação do empreendimento pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo, já que ele estava projetado para ser construído em área que afetaria o aeroporto de Cabo Frio, fato que motivou, em última instância, a rescisão do contrato do Programa de Incentivo a fontes alternativas de energia elétrica ou Proinfa. Em 27 de fevereiro de 2013, por meio de nota técnica, a SCG recomendou o acolhimento do pleito, cujo ato encontra-se chancelado pela Procuradoria-Geral. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de revogação, competência da ANEL do artigo 17, inciso 4º do decreto 2335. Então, a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, como relatado, trata-se da solicitação de revogação do Outorga para a implantação e exploração da eólica Quintanilha Machado 1. Esse empreendimento foi contratado no âmbito do Proinfa, muito embora não tenha obtido sucesso na implantação devido a problemas ambientais. Em sua instrução, a SCG esclarece que, embora a solicitação remonte a fevereiro de 2012, a apresentação dos documentos necessários à instrução somente foi concluída em fevereiro de 2013. Além disso, mediante a nota técnica de número 017, a SFG analisou a solicitação de revogação da Outorga e considerou o pedido oportuno e cabivo, ponderando que a rescisão amigável do contrato com a Eletrobras, no âmbito do Proinfa, fez com que não restasse dúvida quanto à inviabilidade de implantação do empreendimento, justificando, assim, o pedido de revogação da Outorga. Destacou-se, ainda, que o processo de acesso da usina na subestação SE Campus, de titularidade da concessionária Furnas, foi interrompido antes da emissão do parecer de acesso e não houve celebração dos contratos de uso do sistema de transmissão nem de conexão ao sistema de transmissão. Inclusive, declarou-se que não há ressarcimento pendente da referida eólica, nem rebatimento comerciais decorrente da revogação da autorização. Na instrução processal, também, a manifestação da SRT, que, ao solicitar a manifestação do ENS, obteve a informação de que a revogação do ato autorizativo não terá impacto no sistema de transmissão e, tampouco, dos contratos associados. Além do contrato do Proinfa, rescindido conforme o termo de extrato, a energia que seria gerada pela usina não foi comercializada em leilões de geração de energia. Assim, a revogação da autorga não implicará em rebatimento no ambiente de contratação regulada, estando o processo em condições de ser deliberado. Então, em face do acima exposto do que consta do processo, voto por aprovar a minuta de resolução anexa, que visa revogar a resolução 555-17 de dezembro de 2001. Eu voto em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a minuta anexa de resolução, que visa revogar a resolução 555-17 de dezembro de 2001. Próximo item.